Por aqui o Agricultura BR fala a respeito desse ciclone extratropical, atingiu o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, trouxe estragos até agora, graças a Deus, não trouxe nenhum tipo de problema, como aconteceu no último ciclone que passou pelo estado. Por enquanto os prejuízos são só materiais e quem fala sobre o assunto é Graciela Caindo. A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul trouxe severos prejuízos para os produtores de leite. Em algumas regiões, galpões foram destruídos pelos fortes ventos. Na região Celeiro, por exemplo, cerca de oito cidades foram atingidas e mais de 500 produtores locais tiveram as estruturas danificadas, segundo o relato do vice-presidente de finanças da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Nassir Pens. Ele diz ainda que será preciso achar um jeito de distribuir os animais entre os produtores que não foram atingidos. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, ressaltou que produtores estão procurando vacas em escombros e que não possuem local para ordenhar e que realmente o cenário é muito triste. Os dirigentes reforçam o pedido de apoio das autoridades para que possam auxiliar os atingidos. A gente quer chamar a atenção para alguém que tenha contatos com autoridades estaduais, federais. A coisa está cruel mesmo. Aqui a gente vai ter que agora achar um jeito de distribuir os animais entre os produtores que não foram atingidos. Muitos produtores de outras cidades, outras regiões já estavam ajudando até a noite, já estavam tentando salvar animais para ver o que dá para fazer. O Canal do Boi no Rio Grande do Sul segue acompanhando os efeitos desse ciclone extratropical. E aí E aí ORG Isöh OrG OrG Legenda Adriana Zanotto